Já trouxemos aqui várias matérias sobre este assunto e esta é mais uma e parece ser a mais importante, vacina contra o HIV. Olha só, o desenvolvimento em tempo recorde de várias vacinas contra a Covid-19 parece ter dado o impulso que faltava para a criação de um imunizante contra o HIV. 40 anos depois do início da pandemia de AIDS, o mundo parece estar perto de ter um produto eficaz na prevenção da infecção. Esse é o assunto do nosso tradicional vídeo do dia. Vem comigo, deixa o like se você gosta do nosso conteúdo, se inscreva no canal, acima o sininho e clique em todas as notificações e roda a vinheta. Um estudo com mais de 6 mil pessoas está sendo conduzido em vários países da África, Europa, América do Norte e América Latina, inclusive aqui no Brasil. Para especialistas, é o mais promissor em quatro décadas. O estudo está dividido em duas frentes, a primeira delas na África subsaariana, testa 2.637 mulheres heterossexuais. Uma segunda é a chamada de mosaico, conduzido na Europa, na América do Norte e na América Latina está testando 3.600 voluntários entre homens homossexuais e pessoas trans. Aqui no Brasil, o estudo ocorre em oito centros de pesquisa em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e também no Paraná. A pesquisa está na fase 3, que testa a eficácia em larga escala. As fases 1 e 2, com menos voluntários, determinam a segurança do produto e a dose apropriada. Numa fase anterior, em macacos, o imunizante apresentou uma proteção de 67% contra a infecção. É por conta deste número que os cientistas estão otimistas. Até hoje, o candidato à vacina contra a AIDS mais eficaz, já testado no planeta, apresentava proteção de 30% e sua pesquisa foi deixada de lado. Abre aspas. Nas fases 1 e 2, a vacina se mostrou muito segura. Os efeitos colaterais são parecidos aos da AstraZeneca contra a Covid. Dor local, febre por um dia, dor de cabeça. Fecha aspas, afirma o infectologista Ricardo Vasconcelos, coordenador da fase 3 no Hospital das Clínicas, em São Paulo. Ele fala, a imunogenicidade do produto, ou seja, o quanto ele conseguiu induzir uma resposta imune, foi considerado muito satisfatório. Resta saber se essa resposta é capaz de reduzir a incidência da infecção. E a vacina está sendo aplicada em pessoas soronegativas, que tenham o risco aumentado de exposição à infecção. Os voluntários serão acompanhados por 30 meses. Metade receberá a placebo e a outra metade o imunizante. Cada um tomará quatro doses, com intervalos de três meses entre cada uma. E a grande capacidade de mutação do vírus HIV, muito superior ao do Sarkov-2, sempre foi o maior obstáculo para a criação de uma vacina eficaz. Sorte é nossa que a Covid não é assim, né? Sorte é nossa que a Covid não tem essa capacidade de mutação que o HIV tem. A tecnologia usada no novo imunizante é similar ao da AstraZeneca, desenvolvida contra a Covid-19. Um adenovírus inativo é usado como um cavalo de troia para levar fragmentos genéticos do HIV para dentro da pessoa, a ser imunizada, treinando o nosso sistema imunológico a combater o vírus real. A diferença é que neste novo produto estão sendo usados milhares de fragmentos genéticos. Abre aspas, são muitos tipos diferentes de vírus circulando pelo mundo. A ideia é conseguir cobrir o maior número possível de variantes. Essa pesquisa se chama Mosaico porque reúne milhares de fragmentos de HIV, fecha aspas, explica Vasconcelos. Mas afinal, por que várias vacinas contra a Covid foram desenvolvidas em menos de um ano e ainda não se chegou a um imunizante contra o HIV? Abre aspas, a principal resposta é que são vírus diferentes. Não é porque chegamos rápido a uma vacina contra o coronavírus que podemos chegar na mesma velocidade a um imunizante contra outro vírus. Fecha aspas, pondera Vasconcelos. Abre aspas, muitas pessoas pegaram Covid e se curaram. Ninguém se curou da infecção pelo HIV. Ou seja, de partida sabemos que é possível curar a Covid. A resposta imune contra o HIV é muito menos eficaz, fecha aspas. Por outro lado, a vacina da AstraZeneca contra a Covid-19 pode ser desenvolvida em menos de um ano porque a plataforma do adenovírus já tinha sido desenvolvida na Universidade de Harvard lá em 2015. Já tratamos desse assunto aqui no canal em outros vídeos. Quando já existe um medicamento pronto, ele é apenas adaptado para a nova doença, porque criar do zero leva muito tempo. Sem falar também, é claro, do interesse político e do alto investimento financeiro. Agora, as plataformas de RNA mensageiras inéditas criadas para a Covid podem facilitar, num futuro próximo, o surgimento de mais candidatos a imunizante contra a AIDS. Olha só, né? Precisa haver interesse da ciência em buscar, e no caso da ciência, investimento, interesse político para que as vacinas, os remédios, surjam com mais velocidade. Óbvio, né? Abre aspas. Foram 40 anos de evolução nas pesquisas. Houve várias tentativas, pelo menos seis estudos muito gigantes. Fecha aspas. Diz o infectologista Bernardo Porto Maia, coordenador da pesquisa Mosaico do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, em São Paulo. Mas o HIV é um vírus com uma capacidade de mutação muito grande. A diversidade genética inviabilizava a criação de uma vacina, sobretudo com as tecnologias antigas que tínhamos. Diz ele. Atualmente, 38 milhões de pessoas vivem com HIV no planeta, segundo a ONU. Até hoje, pelo menos 33 milhões de pessoas morreram vítimas da infecção. Com a evolução nas técnicas de prevenção e nos tratamentos, a mortalidade caiu de 1,7 milhão em 2004, no pico da epidemia, para 690 mil em 2019, uma redução de 60%. A taxa de infecção também caiu de 2,8 milhões e novas infecções ao ano em 1998, foi para 1,7 milhão em 2019, queda de 40%. Abre aspas. Os avanços mais recentes, como a profilaxia pós-exposição, estão mudando o rumo da epidemia. A situação melhorou, mas é inaceitável termos quase 700 mil mortes ao ano por uma doença que sabemos como prevenir e como tratar. Nada melhor que a imunização em massa para combater uma pandemia. Palavras do Maia. Olha só, né? E para finalizar confiança, ativista do coletivo Colidi, em prol da diversidade, o pesquisador de ciências contábeis da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Taúa Carvalho, de 26 anos de idade, é um dos voluntários brasileiros do Estudo Mosaico, que testa o mais novo e promissor imunizante contra o HIV, já desenvolvido em 40 anos de pandemia. A fase 3 da pesquisa tem a participação de 3.600 voluntários em oito países da Europa, da América do Norte e da América Latina, incluindo o Brasil. Carvalho tomou, no dia 2 de junho, a primeira dose do imunizante. No total, são indicados quatro para a vacina. A próxima está prevista para agosto. O cientista já teve um relacionamento sorodiscordante, em que uma pessoa é soropositiva e outra é soronegativa, e sabe o quanto a AIDS é cercada de estigma e preconceito. Ele acredita que seu gesto pode ajudar a reduzir esses danos. Ele fala, para combater o preconceito, precisamos de conhecimento. Vivemos em meio a um negacionismo muito forte, um obscurantismo muito grande. Me senti muito feliz de poder ajudar, disse o pesquisador que está concluindo um doutorado. Em Macacos, o novo imunizante conseguiu reduzir a infecção em 67% dos casos, um marco na pesquisa da vacina contra a AIDS. Ele diz, estou muito confiante de que teremos boas notícias vindas da ciência. Que legal, que bacana, que matéria interessante que virou o vídeo aqui no canal, para ver quando não há dinheiro, quando não há investimento, para ver a importância da política. Se conseguiu tão rapidamente uma vacina da Covid pela pressão, pela pressão política que aconteceu em todo o planeta. E como eu disse antes, sorte nossa, seres humanos, que a AIDS não tem a capacidade, ou melhor, que a Covid não tem a capacidade de se mutar tanto quanto a AIDS. Porque a nossa sorte é que a AIDS, o vírus da AIDS, não se dissemina com tanta facilidade quanto a Covid-19. Então existe essa diferença básica de ambos. Um é altamente transmissivo e o outro altamente mutante. Cientistas iniciando testes mais promissores em décadas da vacina contra HIV. Estudo com mais de 6 mil pessoas está sendo conduzido em vários países, inclusive aqui no Brasil. Para especialistas é o mais promissor em quatro décadas.